Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A dona dessa frase é a filósofa francesa Simone de Beauvoir, que foi consagrada pelo livro O Segundo Sexo, publicado em 1949, e hoje, mais do que nunca, ela tem sido alvo de interesse dentro e fora do mundo acadêmico, e ela atrai a atenção de ativistas pelo mundo todo. Olá, eu sou a Joice Paes, fundadora e editora-chefe do portal Cinemascope. Hoje eu tô aqui pra estrear uma coluna nova no canal que se chama Documenta, que vai falar de documentários, e o primeiro deles se chama Simone de Beauvoir e o Feminismo. Membro de uma família com origem aristocrática e burguesa, Simone de Beauvoir estudou matemática, literatura e línguas antes de estudar filosofia na Universidade de Paris Sorbonne, onde ela conheceu grandes nomes da filosofia e da literatura, como Jean-Paul Sartre, com quem ela manteve um relacionamento aberto durante a vida toda. Além de defender o gênero como uma construção social, a Simone de Beauvoir afirmava que os homens estereotipam as mulheres e usam isso como desculpa pra organizar a sociedade num patriarcado. Ela acreditava na independência financeira feminina e na igualdade de educação entre os sexos. Ela fez contribuições essenciais para o feminismo e atuou muito fortemente no movimento de libertação das mulheres. Simone de Beauvoir e o Feminismo reúne três documentários inéditos contendo entrevistas raras com a escritora. O primeiro deles se chama Uma Mulher Atual. Esse documentário traça um panorama da vida e obra da pensadora e suas diversas facetas. O seu pensamento existencialista, a relação com Sartre, seus romances e principalmente seu ativismo político. Ele tenta resumir a trajetória de Beauvoir desde o encontro dela com Sartre no ambiente acadêmico até os seus últimos dias de vida, onde ela passou a relatar como é que foi essa convivência final com ele. Em alguns momentos a encenação do cotidiano da escritora, que pode soar, pode parecer bastante superficial realmente, mas por outro lado tem a intenção de aproximar o espectador do cotidiano da autora, dividindo com ele suas reflexões e dilemas. O segundo documentário, chamado Por que Sou Feminista? é raro por se tratar da primeira aparição da Simone de Beauvoir num programa de televisão. Nesse programa, ela discute sobre as ideias que norteiam sua obra O Segundo Sexo e ela pontua também a influência e a ressonância que esse livro teve nos Estados Unidos dos anos 60 nas ativistas da chamada Segunda Onda do Feminismo. Lúcida e realista, ela foi bastante enfática ao defender os direitos das mulheres que trabalham em casa e cuidam dos filhos, assim como ela defendeu também o amor livre. O terceiro documentário se chama Simone de Beauvoir Fala e ele traz uma rara entrevista filmada em Paris pela Rádio Canadá e que foi censurada durante muito tempo por pressão de um arcebispo de Montreal. De forma bastante direta, ela falou sem rodeios sobre religião, casamento, amor livre e existencialismo. Uma das coisas que mais impressionam na fala de Beauvoir e que assistindo a esses documentários fica cada vez mais evidente, é como as suas ideias e o seu pensamento são bastante atuais, relevantes, alvo de discussões calorosas e polêmicas. No começo da década de 70, ela assinou um manifesto que se chamava o Manifesto das 343, que era uma lista de mulheres famosas que assumiam já ter feito um aborto, algo que era proibido na época. O aborto na França veio a se tornar legal somente em 74 e nessa lista, continham nomes como o da atriz Catarine Deneuve. A escritora também questionava e se engajou na luta pela abolição da idade de consentimento em prol da descriminalização do sexo consensual. Personalidades intelectuais francesas como Sartre, Foucault, Deleuze e Barthes assinaram cartas abertas e petições solicitando a despenalização das relações consensuais entre adultos e menores de 15 anos. Eles alegavam que essa lei tinha uma enorme contradição, já que naquela época, na França, os adolescentes maiores de 13 anos já eram considerados totalmente responsáveis por seus atos. Simone de Beauvoir revelava ainda uma enorme inquietação diante da morte e do envelhecimento. Obras como Uma Morte Suave e A Cerimônia do Adeus davam conta de narrar como é que foi passar os últimos anos do lado do Sartre, que foi seu companheiro de uma vida toda. Eles também mantinham relações com outras pessoas, inclusive do mesmo sexo, e a Simone de Beauvoir esteve envolvida em muitas polêmicas, inclusive por conta de relacionamentos com suas alunas. Ela chegou a ser expulsa da universidade onde ela dava aula, porque ela foi acusada de abuso. Enfim, ela vivia em volta dessas tramas, dessas histórias com os relacionamentos dela. Simone de Beauvoir faleceu em 1986, aos 78 anos de idade, em decorrência de uma pneumonia. Mas ela foi uma revolucionária, e suas reflexões, sem dúvida ainda hoje, são uma referência, que vão ajudar a guiar não só a luta feminista, como o entendimento do ser humano com a sociedade e o mundo. E se você gostou da forma como a gente estreou essa playlist e documenta aqui no canal, deixe seu comentário, falo que vocês curtem, e quem sabe no próximo vídeo vocês não veem o seu documentário favorito aqui. Até a próxima!